Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog pra vocês, vou mostrar o meu dia. Hoje eu resolvi ir no shopping, eu tenho que comprar umas coisas, tenho que comprar também uma roupa vermelha pra eu ir num lugar que tem que todo mundo de vermelha, eu tenho que caçar uma roupa vermelha. Também vou aproveitar pra fazer outras coisas que eu já tinha que fazer no shopping há muito tempo. E aí eu vou mostrar como vai ser meu dia pra vocês. Eu acordei quase agora, me arrumei, tô aqui maquiadinha, fiz uma maquiagem bem simples. Dei um jeito no meu cabelo, tá podre, mas tudo bem. Ó, meu quarto tá todo bagunçado, na volta eu arrumo tudo, e aí eu até arrumo com vocês. Porque agora, já era pra eu estar lá no shopping há muito tempo, porque já tá tarde, e eu nem sei que horas o shopping fecha, mas eu acordei muito tarde, era pra eu ter acordado cedo, ido almoçar e tudo mais. É isso, gente, vai ser um vlog do meu dia. Aproveitei que eu vou no shopping, né, fazer alguma coisa diferente, porque eu normalmente fico em casa todo dia, por isso eu não gravo nada, porque eu não faço nada de legal. Mas como hoje eu vou sair, eu vou mostrar pra vocês como vai ser. Se tu gosta desse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, ativa o sininho, e é isso, vamos lá pro vídeo. Vou mostrar pra vocês o look que eu escolhi. Ai, que vergonha. Pra ir no shopping, ó, vou mostrar no espelho. Meu Deus, tudo caindo. Gente, ignorem a bagunça, por favor. Mas olha, esse aqui é o look, coloquei esse crop daqui, ó, da Adidas. Já usei várias vezes, né, vocês já devem ter visto. Uma calça rasgada, que eu já usei muito também. E tô pensando em ir com essa bolsa. Porém, ela é da mesma estampa que a blusa, então não sei se vai ficar uma coisa brega ou vai ficar bom, ó. Nunca usei os dois juntos, eu sempre uso separado, porque às vezes eu acho que vai ficar brega. Mas acho que hoje eu vou usar os dois juntos. E não tô nem aí, eu que tô usando, né? Vai ficar com o cartão, não tô. Enfim, gente, toma aqui, esperando o Uber abaixar pra gente ir de Uber. Tá quanto o Uber agora? Tá, mas esse você levantou de 18. 18 reais, tá bom, porque eu costumo dar 20 e pouco. Gente, vocês usariam a blusa combinando com a bolsa? Eu tô insegura de estar isso. Mas tá tudo sujo, minha roupa branca. Pedro passando um primerzinho, uma makezinha. É, pra tirar a espira, né, gente? Na hora que o Uber tá chegando, ele inventa de se produzir. Gente, Pedro tá sem máscara. Ele quer pegar a do chão. Tá sem máscara, só que... Tá branquinho que minha mãe lavou. Menos, tá? Que eu nem sujo. Menos não. Aí, a gente vai na casa do Projeto X pegar uma máscara emprestada. Emprestado não, né, que vai ter que te dar. Ó, gente, troquei o look. Botei outro casaco aqui, porque tava um outro casaco coloridão que eu tava levando e a roupa já tá colorida. E é isso aí. De lá da casa do Projeto X, a gente vai chamar o Uber pra ir no escola. Conseguimos achar uma máscara bobeira, agora a gente tá no Uber. E eu tô achando que eu não vou achar roupa pra mim no shopping. Acho que eu vou ter que ir em Campo Grande, ainda hoje. Se eu não achar nada. Vai sozinha, que eu vou fazer o carro de mim, já do meu jeito, vai da seu jeito. Eu tô... Não, sério mesmo. Eu tô achando que não vai ter roupa do jeito que eu quero, tipo, um croppetzinho, alguma coisa assim. No shopping, mas eu vou ver se não tiver. Eu vou em Campo Grande, rapidinho, lá na Luzes, enquanto qualquer coisa, que eu tenho certeza que lá tem muita coisa vermelha. Tem. Ficando sério, se não fechar, né? Pra hoje era só assim, eu acho. Hoje tá parecendo domingo, né? Uau. É isso aí. Quando chega lá no shopping, eu mostro pra vocês. Gente, chegamos no shopping. Eu tô morrendo de vergonha, porque tá cheio de gente me olhando. Eu não quero um chinelinho da Adidas. Compre ou não o chinelo da Adidas? Não. É sempre pouquinho, né? Não vou conseguir gravar. Vamos almoçar primeiro, depois eu caço roupa pra mim. Tô cheio de fome, a gente não almoçou, só acordamos e viemos. Eu bebi só um todinho, só pra não dizer que eu não comi nada. E depois que a gente almoçar, a gente caça alguma loja pra comprar roupa vermelha. Até a Victoria Simon me paga. Gente, tamo aqui nos girafas já, decidindo o que a gente vai comer. Meu nome é tudo estranho, sou muito pobre, eu não conheço nada. Ah, mas eu queria ser aqui mesmo. Nosso prato chegou. Eu pensei que era carne frita, parece até ensopado isso aqui. Mas vai tá... Tá bom, Pedro? Vou comer agora e depois eu falo se tá bom ou não. Gente, olha a minha comida, eu misturei tudo. Gente, o Pedro não quer me gravar. Já eu gravei, faz o natural. Grava um segundo de aqui. Não, se você não for fazendo nada, eu quero comer. Eu tô muito cheia, eu vou tentar descer a salada pelo menos. Não gosto. Gente, não tem gosto nenhum a salada. Eu sim. Eu não tô assim, não gosto de nada. O vídeo é bom. Só de folha. Gosto de folha. Não tá salgadinho. Só o telho então que tá salgadinho. Não, não tá falado, não tá salgadinho. Agora eu senti um gostinho. Gente, tô muito cheia. Mas eu comi quase tudo, comi muita coisa. Só tem um restinho só. A gente comeu já. E aí a gente tá vindo à procura da roupa que a gente precisa. Nós dois tá precisando de roupa vermelha. A gente tem que comprar aqui uma faça linda vermelha. Vou usar hoje. Com uma blusinha vermelha vai ficar tudo. Olha as calças. Eu tô precisando de uma que eu nunca mais tirei essa do corpo. Vou mostrar pra vocês as novidades da Gachuelo. Amei esse look colorido. Eu vou amar. Tô achando nada vermelho aqui. Olha só o vermelho ali. Olha aqui. Olha. Nada vermelho. Só roupa assim, ó. Venha. Tá muito frio, ó. Olha a perna longa. Eu. A sua cara. Gente, agora a gente veio na Líder passar roupa vermelha. Gente, tem nada nessas lojas. Essas lojas só tem coisa de velha. É melhor a gente ir em Campo Grande. Não, em Campo Grande a gente não vai mais não hoje, não. O blazer. Junto com um topzinho. E aí você faz... E lenda, branco. Ficaria bonito? E a mãe? Com um cintozinho. Não ficaria bonito. Gente, ficou horrível. Onde é essa cor? Aqui, a cara da... Da minha mãe. Vê se como não usou. Ai, gente. Vamos ter que... É, essa aqui grava? Essa aqui. Aham. Vamos ter que ir embora, porque não tem nada aqui. Né? Ó, gente. A Victoria's Saibos vai me pagar. Porque ela cismou. E tem que todo mundo de vermelho. Pois é, amor. Esse mirante. Esse mirante da Arábia. Gente, olha quantos short de... Quero muito. Vai cair esse aqui. Mas vou der. Ai, mas não tem o meu tamanho. Esse aqui que é a minha cara. Tem tamanho sim. Deixa eu ver se acha. Tem quanto é que é? Trinta e dois. Trinta e dois. Acho que não tem aqui. Eu acho que não. É verdade. Acho que não tem. É difícil. É difícil de achar trinta e dois. Que tudo. Olha. Mas é enorme. Será que dá pra experimentar? É do tamanho. R$90. Gente, peguei um short pra experimentar aqui no provador. E ficou lindo. Eu queria que fizesse feito. Eu não tô privada. Mas não ficou. O ruim é que não dá pra dançar, ó. Não dá pra dançar. Saímos do shopping porque a gente não achou nenhuma roupa vermelha. Nem pra mim, nem pra ele. A gente vai agora pro calçadão de Campo Grande. Seis horas da noite e tentar achar roupa. Tipo, se eu achasse só um blazer vermelho, tava bom. Mas eu acho que vai ser difícil achar. E se eu achar, deve ser em loja tipo de casamento, sei lá. Vai ser caro. Deve ser R$200. Gente, tô aparecendo aqui toda diferente, ó. Do início do vídeo. Mas é porque eu cheguei muito atrasada aquele dia que eu fui pro shopping. E cheguei já correndo tomar banho e me arrumar pra ir pra festa. Porque eu tinha ido pro shopping pra achar uma roupa vermelha. Porque a festa só podia ir de roupa vermelha. E aí eu... Aí eu coloquei esse rabo aqui pra ir pra festa, né. Pra ficar um pouco mais diferente. E não deu tempo de filmar. Eu queria ter gravado o almoço comigo. Já colocava dentro do vídeo. Mostrar lá também. Mas, gente, foi muita correria e nem deu. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu achei de bom pra comprar que era vermelho. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu achei esse blazer aqui. Esse mini blazer, né. Que ele é bem pequenininho. E é no tamanho GG ainda. Porque é de criança. E eu peguei o número maior que tinha. E ficou uma gracinha. Eu vou deixar aí na tela a foto do look de sábado. Pra vocês verem como ficou em mim. É isso. No dia, eu até esqueci de finalizar o vídeo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gosta de vlog esse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Porque é só assim que eu vou saber. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho, um beijo e até o próximo vídeo.